Se tem o que te faz bem eu sei Mas no fundo eu já tentei Não faltou coragem É, uma hora eu ia me tocar Que você não vai mais voltar Não receber mensagem também é mensagem Sei que o braço sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas não vem Não vem sozinho, mas mudou Me compomei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Eu quero ouvir Eu não vou bater o seu voltão Não, 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 não Ei, 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 me pô Ei, 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 me pô Sei que o braço sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei, amei sozinho mais com dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não, que eu não vou bater no seu botão Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, dá um boi de dedo meia Preocupa não, que eu não vou bater no seu botão Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não, não pode é que eu tomei a alça e o sapato Ei, 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 oh Ei, 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 oh Oh, delícia! Essa não podia faltar, né, galera? Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevivo de olhares e alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim e o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda loucura E que se dane a minha postura Se eu mudei, você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Oh, a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não veja que eu não tô falando com você Não veja que eu não tô falando com você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Oh, a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não veja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não veja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando É você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu conheci de você Obrigada! Olha pra você Depois me perder Só chega cedo em casa Tomou vergonha na cara Mas olha pra você Mudou d'água pro vinho Tá fazendo até milagre Essa falta de carinho Você não suporta Você não suporta Ver uma foto minha na internet Se afavora De saber que o meu baile segue Não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra Você nem vai querer saber Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só em volta d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só em volta d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida de ex Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida de ex Você não suporta Ver uma foto minha na internet Se afavora De saber que o meu baile segue Não me estranha Tenho duas notícias pra você Uma é boa E a outra Você nem vai querer saber Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só em volta d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa Logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só em volta d'água Não é briga e despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida de ex Já você não sei Não sei Também não me interessa Saber da vida de ex Joga a mãozinha Bate na palma Bate na palma É assim ó Sou um alguém apaixonado Que nasceu pra dar amor Que ama desesperado Um maluco sonhado Que ainda ama É cavaleiro Escreve carta E manda Eu já não sei o que fazer Pra poder te conquistar Quero um sol É só pedir Que eu vou te dar Pede um beijo que eu vou Pede correndo que eu vou Minha poesia Eu quero ser seu beijador Pede carinho que eu dou Um bom amante que eu sou E a nossa vida vai ser Como um mar de amor Eu já não sei o que fazer Pra poder te conquistar Quero um sol É só pedir Quero um amor Eu vou buscar Eu sou capaz de qualquer coisa Pra poder te namorar É só pedir Que eu vou te dar Pede um beijo que eu vou Pede correndo que eu vou Minha poesia Eu quero ser seu beijador Pede carinho que eu dou Um bom amante que eu sou E a nossa vida vai ser Como um mar de amor Pede um beijo que eu vou Pede correndo que eu vou Minha poesia Eu quero ser seu beijador Pede carinho que eu dou Um bom amante que eu sou E a nossa vida vai ser Como um mar de amor Quero saber que a gente nunca é esse o segredo Não preciso decorar muito menos Sente medo de me abrir Deixa eu te falar, não é só a gente que às vezes fica mal Isso acontece quase com todo casal, tudo normal Sei que na roda com as amigas o assunto é que homem não consegue ser fiel Mas se você quer saber, eu vou te dizer Meu corpo já quis ir pra ir, meu coração disse que não A gente não tá junto por acaso, se eu sou o seu presidente deve ter uma razão Meu corpo já quis ir pra ir, meu coração disse que não Pra ser fiel, não preciso tá colado, onde tem amor não existe traição Eu sei que na roda com as amigas o assunto é que homem não consegue ser fiel Mas se você quer saber, eu vou te dizer Meu corpo já quis ir pra ir, meu coração disse que não A gente não tá junto por acaso, se eu sou o seu presidente deve ter uma razão Meu corpo já quis ir pra ir, meu coração disse que não Pra ser fiel, não preciso tá colado, onde tem amor não existe traição Meu corpo já quis ir pra ir, meu coração disse que não Meu corpo já quis ir pra ir, meu coração disse que não A gente não tá junto por acaso, se eu sou o seu presidente deve ter uma razão Meu corpo já quis ir pra ir, meu coração disse que não Pra ser fiel, não preciso tá colado, onde tem amor não existe traição Onde tem amor não existe traição E essa é pra machucar o coração apaixonado aqui Feito uma tatuagem, você ficou no meu coração E por mais que eu disfarce, não dá pra fugir dessa paixão Tem noites que eu não durmo, que eu não durmo direito Ficou rolando na cama, sentindo o seu corpo, sentindo o seu cheiro É mesmo uma loucura, choro e me desespero Quando amanhece o dia, estou quase louco, porque te quero Pra cima Vida da minha vida, minha caraveta Depois que você foi embora, não posso esconder morro de saudade Paixão da minha vida, é suor que respiro Minha alma gêmea bandida, volta que eu te preciso Feito uma tatuagem, você ficou no meu coração E por mais que eu disfarce, não dá pra fugir dessa paixão Tem noites que eu não durmo, que eu não durmo direito Ficou rolando na cama, sentindo o seu corpo, sentindo o seu cheiro É mesmo uma loucura, choro e me desespero Quando amanhece o dia, estou quase louco, porque te quero Vida da minha vida, minha caraveta Depois que você foi embora, não posso esconder morro de saudade Paixão da minha vida, é suor que respiro Minha alma gêmea bandida, volta que eu te preciso Passa o tempo todo me evitando, desvia seu olhar pra não me ver Meu coração vive reclamando, chora que saudade de você Preciso te tirar da minha cabeça, e controlar essa situação Só que o meu coração não deixa, te esquecer não é a solução Todo mundo sabe que eu vivo pensando em você Não consigo disfarçar essa vontade de te ter Quero parar, mas não consigo te querer, é o meu castigo Eu tô viciado em você Quero parar, mas não tem jeito, sou refém nesse desejo Quero a chance de te dar prazer Todo mundo sabe que eu vivo pensando em você Não consigo disfarçar essa vontade de te ter Quero parar, mas não consigo te querer, é o meu castigo Eu tô viciado em você Eu tô viciado em você Quero parar, mas não tem jeito, sou refém nesse desejo Quero a chance de te dar prazer Quero parar Quero parar, mas não tem jeito, sou refém nesse desejo Quero a chance de te dar prazer Se eu te pego vou te dar prazer Se liga na revolta e na superação Olha aqui pra mim Pra cair pra lá num quarto, nesse brilho danado Eu não levantei, nem vou levantar É desesperador Essa situação Cadê o bom senso do seu coração? Já dá pra parar Pra me largar aqui Ah tá E resolve sumir Então tá Você só não levou essa casa Porque não dava pra carregar Nunca pensou em mim Nunca Só me deixou eco e mais nada Me prometeu vida toda E me deixou na metade da estrada Ah tá Mas esse sofrimento tem dia, hora e minuto contado Eu vou sofrer o resto desse dia Porque tudo serve de aprendizado Amanhã eu levanto do chão E encho essa casa de imóveis Faço álcool em mim, na parede e no teto Eu gasto uma caixa, mas me desinfeto Nem toda dor é constante Nem toda foto é pra sempre na estante Nem toda dor é constante Nem toda foto é pra sempre na estante Nunca pensou em mim Nunca Só me deixou eco e mais nada Me prometeu vida toda E me deixou na metade da estrada Mas esse sofrimento tem dia, hora e minuto contado Eu vou sofrer o resto desse dia Porque tudo serve de aprendizado Amanhã eu levanto do chão E encho essa casa de imóveis Faço álcool em mim, na parede e no teto Eu gasto uma caixa, mas me desinfeto Nem toda dor é constante Nem toda foto é pra sempre na estante Nem toda foto é pra sempre na estante Coração pra naqueles dias Tentou de se apaixonar E fui eu quando ele percebeu E já tava de novo no mesmo caminho Batendo na porta, casa vazia Ligado de volta Pra quem não merecia O que que eu preciso? Simples Preciso de um copo, cigarro, cigarro Queria também Ela aqui do meu lado O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Ai, ai, ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Coração pra naqueles dias Inventou de se apaixonar E doeu quando ele percebeu Que já tava de novo no mesmo caminho Batendo na porta, casa vazia Preciso de um copo, cigarro, cigarro, cigarro Queria também Ela aqui do meu lado O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias Ai, ai, ai O problema é que meu coração sempre fala demais Sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias E aí E aí E aí E aí Eu vou estar sempre em sua vida, não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta, lhe diga que não Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente, eu amo você Jamais me passou na imaginação, a ideia de não ter você No meu coração está escrito assim, o amor O amor nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta, lhe diga que não Cuidado com histórias de revista, não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente, eu amo você Jamais me passou na imaginação, a ideia de não ter você No meu coração está escrito assim, o amor O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca 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 vai ter fim Foi com lágrimas nos olhos, eu vi você partir Perdi as rédeas do meu coração Perdi as rédeas do meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor Em cada olhar Eu vejo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida Sem você não sei viver A sua ausência fala de saudade Minha saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você partiu Ficou vazio seu lugar Venha dar vida Minha vida, amor Estou pedindo Pra você voltar Foi com lágrimas nos olhos E eu vi você partir Perdi as rédeas do meu coração Abracei o seu retrato Abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor Em cada olhar Eu vejo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida Sem você não sei viver A sua ausência A sua ausência fala de saudade Minha saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E choram mesmo sem querer Naquele dia Naquele dia em que você partiu Ficou vazio seu lugar Venha dar Venha dar vida Venha dar vida Minha vida, amor Estou pedindo Pra você voltar A sua ausência fala de saudade Minha saudade fala de você Abraço forte o travesseiro seu E choram mesmo sem querer E choram mesmo sem querer Naquele dia em que você partiu Ficou vazio seu lugar Venha dar vida Venha dar vida Minha vida, amor Estou pedindo Pra você voltar E aí E aí Nunca acreditei em amor a primeira vista Até você aparecer do nada E a minha casa se fosse um beijo de novo O tempo sem aparecer do nada E quem diria que agora até tirei meus olhos Quero ouvir, vem! E quem me viu se vici hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu se vici hoje não acreditaria Troquei o bar agora essa soleteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família A mão pra cima, de um lado pro outro De um lado pro outro Música bonitura, música boa Até você aparecer Tomado e arrancar minha cachaça O seu beijo de batom até você aparecer Tomado e quem diria que do carro Agora até tirei meus olhos Quero ouvir! E quem me viu se vici hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu se vici hoje não acreditaria Troquei o bar agora essa soleteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família E quem me viu se vici hoje não acreditaria Troquei o bar agora essa soleteria Só eu e ela quem diria E quem me viu se vici hoje não acreditaria Troquei o bar agora essa soleteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou homem de família E o cachaceiro virou homem de família Você vive me procurando nele E hoje está com ele Sua cabeça está em outro lugar Até o seu sorriso é de mentira Olha que irolim Você está querendo me comparar Quer ensinar pra ele o que aprendeu comigo O gosto que eu vou Vestido Duvido que ele foi além E a gente foi Eu fico imaginando você dois Mas eu fico Duvido que ele te amou Mas o que eu te amei Joga a mão em cá Ele também usa preto Tem os meus empregos Sei que ele quer ser eu Ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto Tem os meus empregos Os meus empregos Passados de cabelo E o que eu vou fazer do lado 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 O gosto que eu vou fazer do lado Sei que ele quer ser eu Sei que ele quer ser eu Ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto Tem os meus empregos Passados de cabelo Passados de cabelo E o que eu vou fazer do lado Ele nunca mais eu Não deixa ele saber Que ainda ama o seu passado É na palma da mão É na palma da mão Vem, vem Um seis Essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois Vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente Hoje é vida singular E agora Pra quem tá solteiro Cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho Pra se arrumar Pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia e dê tudo errado E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro de verdade E se dá saudades Aqui do meu quarto Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente Que antes era gente E hoje é vida singular E agora E agora Pra quem tá solteiro Cidade grande é foda Cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho Tá se arrumando Pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia e dê tudo errado E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia e dê tudo errado E se dá saudades Aqui do meu quarto Se eu tivesse pensado bem Não te beijaria daquela maneira Não te acordaria aquela noite inteira Pra fazer amor só mais uma vez Depois de umas três E agora O coração não sabe o que faz É o menino perdido na festa Tentando encontrar os pais Ah, 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 ah De esquecer eu já não sou capaz Porque tudo que hoje me arrependo Me faz te querer bem mais Te querer bem mais É só abrir a boca e me chama Pra viver sua vida Que eu largo a minha Que eu largo a minha Me espera sem roupa Que é melhor ainda Só me avisa pra eu ver o que é que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar É só me chamar De esquecer eu já não te esquecer De esquecer eu já não sou capaz Porque tudo que hoje me arrependo Me faz te querer bem mais De querer bem mais De querer bem mais É só abrir a boca e me chama Pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa Que é melhor ainda Só me avisa Pra eu ver o que é que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar E dessa vez eu vou pra ficar É só abrir a boca e me chama Pra viver sua vida Que eu largo a minha Me espera sem roupa Que é melhor ainda Só me avisa Pra eu ver o que é que eu tenho que levar Que dessa vez eu vou pra ficar Que dessa vez eu vou pra ficar É só me chamar Você não precisa Nem um livro de alta ajuda Você só precisa De um cheiro meu na sua nuca Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormindo Quando eu tirava o seu sutiã Você esquecia do amanhã Não é possível que esqueceu De tudo Quando eu puxava o seu cabelo Você falava Continua segurando no criado Tudo Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Quem te ama tá aqui Você não precisa De nenhum livro de alta ajuda Você só precisa De um cheiro meu na sua nuca Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormindo Quando eu tirava o seu sutiã Você esquecia do amanhã Não é possível que esqueceu De tudo Quando eu puxava o seu cabelo Você falava Continua segurando no criado Do mundo Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que você quer repetir E a sua voz se arrepia, mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Quem te ama, cara Mais louca que essa mina não existe E mais pirada que ela eu não conheço Só pra trabalho, pras amigas tem limite Não toma jeito, nem se vira do avesso E hoje a noite ela vai curtir balada E amanhã cedo vai ter prova, ela nem liga Falou pro pai que tem que entregar trabalho E vai dormir na casa da sua amiga E essa mina vira assunto aonde passa E ela vai tumultuar no camarote Se tiver frio as amigas de bota e calça E ela de saia caprichando no decote E quando o cara chama ela na emoção Ela treinando é na arte da enganação Fala que é santa que não bebe, que nunca mentiu Vai com calma a colega que não é primeiro de abril Beija na boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada E quando não acha pessoa certa se diverte quase errada Você não vale nada E essa mina é periguesca e de carteira assinada Você não vale nada Beija na boca e fala que ficou apaixonada Você não vale nada Não sabe ele que virou motivo de fiada Você não vale nada E quando não acha pessoa certa se diverte quase errada Você não vale nada E essa mina é periguesca e de carteira assinada Você não vale nada Mais louca que essa mina não existe E mais pirada que ela eu não conheço Só dá trabalho pras amigas sem limite Não toma jeito nem se vira do ABC Hoje à noite ela vai curtir balada E amanhã cedo vai ter prova, ela nem liga Falou pro pai que tem que entregar trabalho E vai dormir na casa da sua amiga E essa mina vira assunto aonde passa E ela vai tumultuar no camarote Se tiver frio as amiga de bota e calça E ela de saia caprichando no decote Quando o cara chama ela na emoção Ela treinada na arte da enganação Falar que é santa que não bebe e que nunca mentiu Vai com calma a colega que não é primeiro de abril Beijar na boca e falar que ficou apaixonada Você não vale nada Mas sabe ele que virou motivo de fiada Você não vale nada Enquanto não acha pessoa certa Se diverte quase errada Você não vale nada E essa mina é periguete de carteira assinada Você não vale nada Beijar na boca e falar que ficou apaixonada Você não vale nada Não sabe ele que virou motivo de fiada Você não vale nada Enquanto não acha pessoa certa Se diverte quase errada Você não vale nada E essa mina é perigaste de carteira assinada Você não vale nada Você não vale nada Se você tá namorando e tá chegando o carnaval É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Visualizou, não respondeu, não deu um pingo de moral É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Lá na boate é a Samanta, no RG é Juvenal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Puxa, Dendel, vai pra galera de Maceió, vai Um pra cima, vem! Nunca quis cuidar de mim, coraçãozinho A que perdeu, voltou atrás Eu só lamento, um desenho da infância Aumentou minha confiança Pra você não sofrer o que eu sofri Vou te ensinar um pra cima, senhor E bota a mãozinha pra cima, cancela o que te faz mal Balança de um lado pro outro E nessa bagaça foi bom, afinal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Mas se você tá namorando e tá chegando o carnaval É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Se já passou na meia-noite, ela anda tá com o personal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Visualizou, não respondeu, não tem um pingo de moral É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Lá na boate é a Samanta, no RG é Juvenal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau É hora de dar tchau Mas pronto, Júnior Meu nome quis cuidar de mim, coraçãozinho Disse arrependeu o meu atrás do sol Só lamento com o desenho da infância Resgatou minha confiança Pra você não sofrer o que eu sofri Vou te ensinar a mão pra cima aqui, ó E bota a mãozinha pra cima Cancela o que te faz mal Balança de um lado pro outro E nessa bagaça foi bom, afinal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Se você tá namorando e tá chegando o carnaval É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Se já passou na meia-noite, ela anda tá com o personal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Visualizou, não respondeu, não tem um pingo de moral É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Tá na boate, é a Samanta, não é RG, é Juvenal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Se você tá namorando e tá chegando o carnaval É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Ela ainda tá com o personal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Visualizou, não respondeu, não tem um pingo de moral É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Ana Boate é a Samara da RG, é Juvenal Gustavo Lima pra tocar no Paraná Mão de rua promoção, estamos juntos, bora Renan, Maurício Aê, quem gostou bota a mão pra cima e faz barulho Aê, quem gostou bota a mão pra cima e faz barulho Sem remédio da vida noturna O amor da noite tem uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor Me curar a dor desse mal de amor na boate Quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite estava comigo, também foi embora Deixaram-se as portas, cozinha de novo, teve que sair Saí de que jeito? E a dama da noite Você me pede na capa E eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Mas que fazer essa dor que me invade Agora com você Vai A dama da noite A dama da noite Tento me despeçar Tento me despeçar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Yeah E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas E nessas horas Eu me ligo pra dinheiro Pra eu me sentir teu Só preciso de você De você De você Oh 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 Voz Você lhe puro Você vai Oh 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 Tento um Um Oh Oh Olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu recebo as obras que me faz você E nessas horas eu me ligo pra dinheiro Eu não quis sentir ter só preciso de você E nessas horas meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas eu me ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Bom, preparados? Vocês estão preparados? Vamos! A família já tá reunida aí Eu tô pronto Tá todo mundo junto aí na sala Eu tô pronto Vamos embora Já botou? Eu tô de riachoeira Bora, bora Já botou um petisco? Já Já botou a linguiça perdigão na mesa? Já tá tudo pronto Então vamos embora Vamos embora Tá com sua... Aí? Vamos embora Joga a mão pra cima Vamos começar esse negócio Pra cima em casa Pra cima Chora não, coleguinha! Oh, 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 oh Em cima, em cima Alô Vem que vem Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem Diz! Roubar um coração é caso sério Suba a sentença viver a mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Diz! Eu deixo esse cara Cê larga essa mulher E a gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem dar satisfação Da nossa relação É Condenados a viver Compartilhando o prazer Prepara pra subir Na saudade Joga essa mão pra cima Vamos pra cima Brasil, Brasil! Depois! Oh, 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 oh Não quero advogado Quero regime Fechado com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados E refém desse pecado Arrocha da mãe Oh, 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 oh Não quero advogado Quero regime Fechado com você, amor Nós somos bagunçados E refém desse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paz Joga pra cima Joga pra cima, levanta Levanta a mão Joga a mãozinha pra cima Do clima Do clima Jogou Jogou Uh É de queijo, galera Isso aí, menino Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem Solição Opa Um coração É caso sério Sua sentença é viver Na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados De adultério Eu deixo esse cara Cê larga essa mulher E a gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem dar satisfação Da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Joga a mãozinha pra cima, minha gente Já joga pra cima Vamos dançar Vai, coleguinha Oh, oh, oh Não quero advogado Quero regime fechado Com você Oh, oh, oh Mais homens bagunçadas E refém desse pecado Oh, oh, oh Não quero advogado Quero regime fechado Com você Amor Oh, oh, oh Nós somos bagunçados E refém desse pecado É bandido Esse meu coração Eterno Prisioneiro Da paz Joga a mãozinha pra cima Quem tá em casa Ouça a balança Balança Chegou Desceu É bandido É bandido Esse meu coração Eterno Prisioneiro Da paz Todos os amantes Adormeceram Já não vive o mundo Em que se perderam Quero ouvir Seus passos de volta Minha porta E deixar que amanhã Juntos nos encontrem E que se acabem os segredos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Que meu corpo encontre em seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços De um jeito que só você sabe De um jeito que só você sabe De um jeito que só você sabe Oh galera apaixonada E o sol do Brasil Senhora Muito bonito Já não há razão Pra não ser pra sempre Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Não, não E que se acabem os segredos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Que meu corpo encontre em seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu Serei E assim quando eu te abraço E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços E assim quando eu te abraço E assim quando eu te abraço De um jeito que só você sabe Serei De um jeito que só eu Serei Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente LEN Magazine Tchau gente Tchau gente Tchau gente Legal, geral, cadê você que me veio? Tá por aí tentando esquecer Cadê você? Onde se escondeu? Porque só você nem te mereceu E se ficar em cima desse mundo Esperando o câncer, nem tem futuro Ou vocês, deixei esse cara de... Você é apenas o que sofre com o presente Por causa do seu passado Que adianta chorar pelo leite Mulherada, diga comigo, velho Põe a minha roupa e o batom Entra no carro, entra no carro Amiga, eu mesmo sou Esporta, deixa eu dar uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Puxar na cunça, beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Usar na cunça, beijar na boca Simaria! Simária! Poca! Poca! Puxa, dendé! Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te contar Eu ensino a minha, meus amigos na balada Eu tô tomando seu pé e ele escovendo cachaça Pois é meu amigo e não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que é Joga a mão pra cima que tá solteiro, vai Meus amigos, ouve, eu tava ficando doido Bora beber Meus amigos, ouve, eu tava ficando doido Bora beber Meus amigos, ouve, eu tava ficando doido Bora beber, eu tô solteiro de novo Bora beber Quem tá solteiro, bota a mão pra se viver Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te contar Eu ensino a minha, meus amigos na balada Tô tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo e não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Joga a mão pra cima e vê Meus amigos, ouve, eu tava ficando doido Bora beber E meus amigos, ouve, eu tava ficando doido Bora beber Eu tô solteiro de novo E meus amigos, ouve, eu tava ficando doido Bora beber Puxa a dendezinho pra galera de Maceio Puxa a bolinha pra tocar no paredão É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Mas se você tá namorada e tá chegando o carnaval É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Seja passada, meia-noite, ela anda, tá com o personal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Visualizou, não respondeu, não tem um pingo de moral É hora de dar tchau, é hora de dar tchau É na boate, era se amada, é no RG, é juvenal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau É hora de dar tchau Vai fronte, Júnior! Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado no meio fio Tá osso sem você, tá osso No calor faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha Sem dormir de gostinha Sem meu bebê, por Deus Ave Maria É hora de noite a dia É muita covardia Eu te ligar, sem não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Cantou! Amor eco, amor eco E se você voltar, eu saio do pé Amor eco, amor eco Tô com saudade desse nosso Do nosso Tô com saudade do nosso Vai, coleguinha! Se joga! Para todo mundo que tá em casa Se te vir, seja feliz! Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro louco Tá abandonado, jogado, meio frio Tá osso sem você, tá osso No calor faz frio Minha alegria Você me afasteia Sem dormir de coxinha Se meu bebê é com Deus Amém Maria É par de noite e dia É muita covardia Eu te ligar, cê não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Você se vai Amor é com Se você voltar Eu saio do meu pé Amor é com Amor é com Tô com saudade desse nosso Nhequeque Nosso nhequeque Nosso nhequeque Tô com saudade do nosso Nhequeque Nosso nhequeque Nosso nhequeque Tô com saudade do nosso Nhequeque Arraixa esse boninho Já é gostosinha Ai senhoria Ai senhoria Chega em casa já de manhã Depois Na noite de amor Pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás E sentir o seu calor Vamos pra cima Vai, vai, vai Viajar no céu pra ser No teu mar azul E não acender ainda Mas esse Atenção Eu nem quero dormir Na minha camisa O seu batom O cheiro O suor Do nosso amor Acho que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ver Pra te abraçar Pra te beijar Pra sanciar Essa louca paixão Te quero Te quero Pra mim Viajar no seu prazer No teu mar azul E tão maceteira Ainda mais Espeção Eu nem quero dormir Te quero Te quero Te quero Pra mim Você Tu Tu Enquanto Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que se eu morro em minha vida Põe mais um então Até quando tenho gifes E a minha boca morre de vontade Do seu beijo Queria esquecer você Apenas um momento Mas nunca consegui tirar Você do pensamento Quando digo que não devo te amar O meu coração me diz que é ele Não tem jeito Eu sempre fiz o tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou Quando a dor mais doía E me encontrou Quando... Acho que foi Deus Que te mudou pra mim Pra recomeçar E te fazer feliz Por toda a vida Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo Não tá dando certo entre a gente Quem vai consente Eu acho que não vai viver Nem a mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados Ali nossa virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me vejo de mim Estranho O seu carinho parece que amanhã Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me vejo e minha boca Estranho O seu carinho parece que amanhã Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você E na mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Separados Porque parecemos namorados Ali nossa virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Estranho Você me vejo e minha boca Estranho O seu carinho parece que amanhã Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me vejo e minha boca O seu carinho parece que amanhã Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Estranho Não foi, detendor Meia Consciência Basta Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Fica consciente Eu acho que vou pra viver Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados E parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me vejo e minha boca Estranha O seu carinho parece que amanhã Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me vejo e minha boca Estranha O seu carinho parece que amanhã Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você E a mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados E parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me vejo e minha boca Estranho O seu carinho parece que amanhã Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me vejo e minha boca O seu carinho parece que amanhã O seu carinho parece que amanhã Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Que o amor está Se for embora Se o amor está Se for embora Melhor nem voltar Desse vai e bem bumerangue Amor de quem lhe foi Já voltou Não aguento Chega Você sabe que eu tô na sua Você que tá na minha Tem que eu falar a verdade Vem na cara Você já foi Me libera de sua boca Que eu faço sua mente Não é qualquer pessoa Que tem o que a gente sente Pensa sempre em mim, pensa sempre em volta É um vai e vem, que não sai de obra E tá me acostumando, nem tranco a porta E tá vindo a porta, não sai de mora Tanto de você em mim, você não Tanto de mim, você não sabe por que alguém Tanto de você no coração, transforma e sobe pelos olhos E quando abraça a solidão, até assim sinto ciúmes Eu tô todo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero E o resto é tão pouco, aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo, não do outro Parece namoro, cada vez que se envolve Tanto do outro, que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Tanto do outro, parece namoro Cada vez que se envolve, eu tenho sabor de beijo Tanto do outro A gente é tão do outro, recife E quando o coração, transforma e sobe pelos olhos E quando abraça a solidão, até assim sinto ciúmes Tanto do outro, a gente é tão do outro E o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Tanto do outro, parece namoro Cada vez que se envolve, eu tenho sabor de beijo Tanto do outro, que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo Tanto do outro, parece namoro Cada vez que se envolve, eu tenho sabor de beijo Tanto do outro, parece namoro Tanto do outro, parece namoro Tanto do outro, parece namoro Tanto do outro Audio Jungle 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 Audio 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 Jungle 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 Obrigado.